Senhor, eu sei que tu me soltas Senhor, foi que me fez Senhor, eu sei que tu me levando Com esses meus pensamentos Quer pecado, quer não Sai, esconde os meus passos E não te escade em mim Palavras Sei, em tu me conheces Senhor, eu sei que tu me soltas 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 Deus, eu sei que tu me soltas Eu sei que tu me soltas A ciência é grandiosa, não alcanço de não amar Se eu surto até o céu, sei que ainda tem de novo Sim, o abismo está a minha alma Sei que ainda tem de novo Mas, Senhor, eu sei que tu me amas 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 Senhor, eu sei que tu me amas